Eu fui menino que corria atrás de gado Cortei e foi-se machado trans de borde no sertão Estigipão, curri boi e ganhei fama E por isso o povo me chama o poeta do sertão Estigipão, curri boi e ganhei fama E por isso o povo me chama o poeta do sertão Eu já plantei, já limpei mato na roça Chapéu de palha, mão grossa, calça curta e pé no chão Apanhei feijão, quebrei milho e cortei rama E por isso o povo me chama o poeta do sertão Já dei carreira em vaca, no virei touro Já pisquei, já parei soro, carreguei a de um galão Fiz cacimbão, limpei poço e tirei lama E por isso o povo me chama o poeta do sertão Fiz cacimbão, limpei poço e tirei lama E por isso o povo me chama o poeta do sertão Já trabalhei com paisares de banca, com picareta e lavanca, quebrei pedra e cadeixão Já fiz cavão, dormi na sombra da rama e por isso o povo me chama o poeta do sertão Já fiz cavão, dormi na sombra da rama e por isso o povo me chama o poeta do sertão Eu fui menino que corria atrás de gado, cortei e foi-se machado, tãs de borde no sertão Vestigivão, curri boi e ganhei fama e por isso o povo me chama o poeta do sertão Vestigivão, curri boi e ganhei fama e por isso o povo me chama o poeta do sertão Eu já plantei, já limpei mato na roça, chapéu de palha, mão grossa, calça curta e pé no chão Apanhei feijão, quebrei lino e cortei rama e por isso o povo me chama o poeta do sertão Apanhei feijão, quebrei lino e cortei rama e por isso o povo me chama o poeta do sertão Já dei carreira em vaca, não virei touro, já pisquei, já parei soro, carreguei água em galão Fiz cacimbão, limpei poço e tirei lama e por isso o povo me chama o poeta do sertão Fiz cacimbão, limpei poço e tirei lama e por isso o povo me chama o poeta do sertão Já trabalhei com paisares de banca, com picareta e lavanca, quebrei pé de cabeção Já fiz cavão, dormi na sombra da rama e por isso o povo me chama o poeta do sertão Já fiz cavão, dormi na sombra da rama e por isso o povo me chama o poeta do sertão Já fiz cavão, dormi na sombra da rama e por isso o povo me chama o poeta do sertão